Música Em quinto lugar Tá lá o Raizinho aí no Abanaganhal com o Sueliãoz aí Deu um tiro e errou, agora deu uma girada do Macaco Inglês E deu um tiro, nossa senhora cara, que bala foi essa Que bala amitosa foi essa do Raizinho aí Um tiro, um Headshot e sem mira e fica com o quinto lugar Em quarto lugar Tá lá o Will aí numa down aí, numa down bem barotamente Tá bem baroto aí, esperando ver se vem alguém Tá lá, viu o Niga, nossa Matou o Niga com tiro na teta, mas ficou cego Ficou cego e os Niga tão ruxando, tão ruxando E nossa senhora cara, que Headshot Que Headshot cego aí Vai pescar mais um Niga, vai pescar mais um Niga Nossa cara, ele pescou mais outro Niga na Smoke Vamos ver se vai levar mais alguém Não cara, não vai levar mais ninguém Mas ele levou dois caras, tipo sem ver cara Dois caras sem visão, deu um primeiro Deu um Headshot e o outro levou na Smoke E fica com o quarto lugar Em terceiro lugar Tá lá o Inferno de BST numa Lux Vibe E vai ruxando e com sua Augie Spawn Já leva o primeiro, já leva o primeiro Na teta, na teta e vai no rush Vai no rush, tá lá mirando ver se tem alguém Não tem mais ninguém, vai no rush Vamos acelerar aqui o vídeo Um pouquinho Tá lá no meio agora Mirou no meio e nossa senhora Cara, que bala Que bala que o cara virou um mortal O cara virou um mortal e vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver se ele vai levar mais alguém Faltam dois, faltam dois E falta defusar a bomba Será que ele vai conseguir mano E já dá um nossa assim Já dá um Red Shot O cara no caixote Que o cara não teve nem a ação E cadê o outro Niga Cadê o outro Niga Tá lá Virou e nossa senhora mano Uma bala Uma bala na cabeça do Niga Que bala foi essa cara E fica com o terceiro lugar Para o 5 play Que bala na cabeça do Infinity BST Mano Que bala Que bala mano É em segundo lugar Tá lá o RNNPDF Numa Blow City Cara, está com o Sueli 11 Marotamente A bomba foi plantada Agora tem que defusar a bomba E já leva o primeiro Já leva o primeiro aí No Kicker Shot E vamos lá Rega o Sueli 11 E tá lá no Russo E tá lá no Russo E cochou o Minhax Jogou o Minhax Nossa senhora cara Que Red Shot de Minhax E já leva outro Nossa mano Nossa senhora cara O cara mitou mano O cara mitou Levou Quantos caras Levou 4 caras Em menos de Sei lá mano Em menos de 1 minuto Com um Red Shot Mítico de Minhax E outro kill mítico E fica com o segundo lugar E aí Primeiríssimo lugar Dessa semana E o primeiro lugar De segunda Ficou com O Tor RLFGT Com essa bala mítica E nossa cara Ele nem olhou mano Ele já chegou E já tirou E deu essa bala mítica E deu esse lindo Red Shot E teve esses orgasmos aí E ficou com o primeiro lugar Do top 5 Com essa bala mítica Se ele cagou ou não sei Cara Ou seja que ele mitou Com essa bala E ficou com o primeiro lugar Do setor Da primeira semana E deu um lindo orgasmo Aí pra vocês Então é isso galera Esse foi o top 5 De hoje Espero que vocês tenham curtido Eu sei que não ficou tão forte Tão bom quanto os outros Mas é porque os lances Tem bem poucos lances Pra me escolher Vocês vão mandando poucos lances Eu espero que vocês Mandem mais lances Cara O e-mail pra mandar lances Tá na descrição do vídeo Que é o top 5 Player da semana Arroba gmail.com Cara Eu espero que vocês Mandem mais lances Cara E se você quiser ajudar o canal Clica no link da Joby Que tá aqui na descrição do vídeo É o primeiro link Clica no link da Joby E passa lá E confere os novos modelos De fones Sades Que chegou lá Que é uns fones bem da hora E bem baratos também Vale a pena você comprar E vale a pena você conferir Só clicando no link Você já ajuda bastante o canal E se você quiser ajudar Mais ainda o canal Agora você pode virar Um patrão do canal Você pode virar Um patrocinador do canal Também Que é o patrão Que é um site Que é o patrão Que vários canais usam Pra ajudar o canal Que você pode virar Um patrão do canal Um patrocinador Mas você também Clicar no link Na descrição do vídeo Pra você saber Como que funciona Você pode doar Mensalmente pro canal Ajudando a manter o canal Você pode doar Um dólar Dois dólares Três dólares Tanto que você quiser Pra ajudar a manter o canal E você também tem Alguns benefícios Alguns privilégios Do canal Espero que você tenha curtido o vídeo Top 5 é isso Valeu, falou um abraço Aqui eu desenho a radio pra vocês Abraço, até o próximo vídeo E fui!